Michael Douglas em Ritmo de Arrocha Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer Sua ausência maltrata demais minha vida em tudo O que eu quero do mundo é apenas viver sem você Mas você se foi sem nada a me dizer Sendo esquecido assim eu vivo a sofrer Volte logo pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto meu bem também pode morrer Volte logo pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto meu bem também pode morrer Mas você se foi sem nada a me dizer Sendo esquecido assim eu vivo a sofrer Volte logo pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto meu bem também pode morrer Volte logo pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto meu bem também pode morrer E a saudade que eu sinto meu bem também pode morrer E a saudade que eu sinto meu bem também pode morrer